Deixa eu ver aqui, que tá tudo bem, ótimo, eu tenho que tá bonito, né, muito bonito pro vídeo de hoje, quando eu começar a gravar a galera vai ver que eu tô bonito, deixa eu ver aqui, eu já dou uma selfie, tanto que eu tô bonito, essa vai pro Instagram, mas tudo bem, então. Fala galera, estamos aqui pra mais um vídeo, e hoje eu tô aqui com o MatCity, e eu quero gravar com vocês, eu e meu irmão, queremos gravar um vídeo muito legal, então, galera, antes de começar esse vídeo, tem muitas aventuras, eu quero que eu já contem os seus joinhas aí, embaixo da telinha, já deixa lá, esquece o like, assista, compartilha, todos os vídeos novos, tá bom galera? Então, fala aí, Golinho, galera, olha, essa loja é do meu irmão, aqui no MatCity só tinha polícia e ladrão, só que aí, meu irmão abriu essa loja de super-herói, eu tô aqui pra comprar na internet, né, Golinho? Eu quero comprar armadura de flecha, deixa eu comprar aqui, mas na verdade, não é uma loja, é a nossa base, meu irmão filho, é a tua, é a minha base, é, é a tua, é uma loja, tipo uma loja, pra gente comprar, né? Como que a gente é super-herói, eu também tenho, eu tenho um trem secreto, hoje que eu posso usar, então, deixa eu pagar aqui na internet, é quantos reais de armadura de flecha? É, é, armadura de flecha, é a segunda, cara, é, 10 mil, 10 mil, olha, vou te dar mais de 10 mil, esse de gelo aqui, eu, eu dei, eu dei joias, tá? Ah, pronto. Eu também, antes eu já vou flecha, só que eu vou criar uma armadura nova pra mim, depois... Depois eu acho que eu vou comprar o de fogo, certo? O de fogo é que eu vou criar, só que é mais forte. Tudo bem, e olha galera, eu já testei, porque eu já tinha comprado no meu irmão, como que eu sou rico, né? Então, anda na água, galera, olha, a gente tá caindo, vocês acham que a gente vai se afogar, vai falar, Samuel, você vai morrer, sai daí! Aí, do nada, nós andamos na água, é assim, muito fera, é assim, muito roubado. Aí, a gente vai lá, isso é o flecha, por isso que eu gosto mais do flecha, eu sempre compro flecha, se bem que é muito cara, né? Mas eu compro, olha o tanto de dinheiro que eu venho, eu venho aqui na internet, ó galera, olha, venho aqui na internet, aí você vem aqui, ó, em dinheiros, canse, aí vocês vêm aqui, dinheiro, olha o tanto de dinheiro que eu tenho, eu tenho mil, mais de mil de din-din, depois eu tenho barra de ouro, joias e uma coisa rara que eu não sei o que que é, mas parece uma coisa, sei lá, eu já cheguei. Tudo bem, mas agora eu tô aqui com vocês gravando vídeo, né galera, no Maticity, e cara, eu não sei, vamos te encontrar onde? Não, eu acho que eu sei, ué, eu tô indo pra minha base secreta de onde que ele quis saber. Eu sou mais rápido que um carro, acredita galera? Claro que é, eu também sou. É, tu é um flecha. Tá, tá à noite, é perigoso, mas os heróis saem principalmente à noite, né? Ou não? Ou os vilões que saem? Os vilões e os heróis, porque os heróis sabem que os vilões saem mais à noite. Aí eles saem mais à noite, né? É claro. Então eu tô mais à noite. Ladrão sai à noite. Eu tô aqui, aqui já deve tá, sei lá, eu não olhei o relógio, deixa eu ver no meu celular. Toda hora eu tenho que olhar o celular. Deixa eu ver. Já são 2h50. Credo. Já são 2h50, é mais que meia-noite, eu saí mais que meia-noite. Bem aqui. Bem aqui, ó. Eu saí mais que meia-noite, nossa. Porque aqui no meu celular, tá vendo aqui em cima, ó galera? Aí, ó, já são 3h15, galera. Eu cheguei. Então quer dizer que é mais que meia-noite. Nossa, ué, você tinha que tá aqui. Por quê? O que que tem? É muito fera. O que que tem aí? Ah, quando você chegar, você vai ver porque não dá pra ver. Ah, tudo bem. Eu não sou curioso, não. Cara, foi mal que tá dando alguns buguinhos aí na tela. Cês sabem, né? Porque meu celular tá sujo, mas também vida de youtuber não é fácil. Tá sujo. Eu esqueci de limpar, mas depois eu limpo. Cês sabem, né, galera? Mas isso é erro de gravação. Então deixe o seu like. Já são 4... Já são 4 horas. Não, 4h05. Não, deixa eu ver aqui. Você nem sabe olhar o relógio, Cô. Agora 4h10. Deixa eu ver, te pegando meu... Já são 4h15 minutos. O meu também é 4h15. Não, 4h20 minutos. É, o tempo fica passando rápido. Ele passa muito rápido, Cô. Igual a gente, porque a gente é o flash. É. Já sei. O que tá a gente deixar tudo em câmera lenta? Como... Até eu tô em câmera lenta, Cô. Já são 4h40. Tô tudo em câmera lenta. Galera, deixa o seu like. Olha que legal. Eu também. A gente tá andando em câmera lenta. O quê? Galera, cês viram? A gente tem poder de andar em câmera lenta. E a gente pode fazer as coisas em câmera lenta. Nossa, que legal. Essa eu não sabia. Pra mim, essa armadura tinha que ser a mais cara da loja. Tinha que estar em promoção ainda. Não, porque é da Marvel mais forte. Verdade, mas... Nossa, é muito apelão essa armadura. Anda na água. Anda na terra muito rápido. Ainda fica em câmera lenta. Quando os ladrões for atirar, fica em câmera lenta. Anda na água. Tipo, um ladrão atrás, você anda na água. Só ele pegar o jet ski dele, mas nós, é muito rápido. Ele não vai cansar, não. Quer ver, ó? Não passo nem 15 minutos direito, eu já tô aqui. Tá onde? Sei lá, um lugar aqui muito desconhecido. Eu acho que os do bem só vêm aqui à noite. Eu tô em um tal de parque de diversão. Mas eu só vou ver o que que tem aqui, porque Heróis não é afim de brincar, né? Mas eu sou. Eu sou o Samuel que grava o vídeo. Eu tenho muita diversão. Heróis não é afim de brincar, mas eu sou. Vamos ver quantas horas que amanheceu. Já são 6h20. Já são 6h25. Galera, acabou de amanhecer. Já é madrugada. A gente acordou cedo? É, muito cedo. O que que é isso? Eu construí agora a armadura. A barraquinha de quê? A barraquinha de quê? Ah, não sei. O que que é? Tá falando que vai vir um navio agora, hein? E esse navio vai ter muito dinheiro. Então tem que vir com o flash. É rápido. Galera, você tá vendo aqui no mapa? Tem um navio. Nós precisamos aí. Espera, galera, que eu buguei aqui. Por favor, navio, me espere. Acho que o navio não é afim de esperar, não. É cedo, muito cedo. O problema é que eu sou flash. Eu ando na água. Eu vou, hein? Eu vou acancar o navio. Não, não. Quem tá me matando? Não. Não, que tragédia, cara. Não, você vai pagar por isso. Não. Não, ele vai pagar por isso, galera. Não, não. Não, não, não. Que tristeza, cara. Mas, galera. Então, golem, eu vou comprar você aqui na internet de novo. Eu vou querer a sua armadura de fogo. Pra testar. Eu gostei do flash, mas pra testar. Tá, agora... É quanto te acha? Eu já reformei. Ela também é uma das segundas mais caras. Não, é mais caro que do flash. É duzentos e sessenta. Tem que pagar aqui com o ouro, né? Pronto. Valeu. Agora eu posso te pegar, né? Tá. Agora, as únicas que estão rasgadas... A única que tá rasgada... Essa era aqui. Qual? Essa de robô. É porque robô tem muitas tecnologias, né? Aí fica rasgada. É. E eu comprei isso pra mulher. Tem aquela dali. Essa foi bem criativa. Eu fiz a Marvel, que é a mais forte, a mais cara. Que é... Tem horas que é cem mil ou duzentos mil. É uma das mais caras. Nossa, eu tenho fogo. Pshu. Pshu. Ó, mira de primeiro lugar. Não, eu vou tentar acertar naquele cara. É trem, né? É trem. Vamos. É. Eu tô muito mal no primeiro. Mas é primeiro ainda, né, galera? Não fala ainda. Pronto, já peguei o três flash. Eu sei que essa armadura consegue voar. Eu só não sei como é que faz isso. Não! Seu covo cai da água do poço. O flash vem me buscar. Faz tudo ficar em câmera lenta. Tá. A minha armadura, ela... Ela... Já tô criando ela. Tá bom, mas me ajuda, flash. Se eu pudesse aprender como que voa, hein? Calma aí. Tô indo pra sala de segurança. Espera, espera. Ah, não. Não, essa que é a base. Como que eu subo? Por favor. Vai, Samuel. Você consegue. Tenta voar. O quê? Eu soltei um... Ah, não. Você tem que ver isso. Olha aqui. Olha aqui que eu vou soltar. Não vai ver. Eu tô vendo. Olha. Olha. Eu... Aham. Nossa. Nossa, galera. Eu não sabia disso, não. Eu só quero voar, porque eu não quero ficar aqui no preso. Ah, não. Golinha, eu vou aqui na internet e vou denunciar essa armadura. Você não vai perder mais tempo. Por quê? Ué, ela tá muito ruim. Eu tô aqui no meio do nada, sem ninguém pra me salvar. Eu sou super-herói. Vou ter que chamar uma ambulância pra me salvar aqui. Com chatisquinha ainda. Nossa, eu não precisa. Ué, como é que... Se eu ir na água, eu vou morrer. Você quer que eu morra? Essa armadura não voa. Eu só aprendi com a água. Você morre. Aí você pode comprar outra. Tá louco? Eu vou gastar meu dinheirinho? Eu não sou afim de gastar, não. Ah, eu te dou de volta. Tá bom. Se eu não quero, eu vou te dar de volta. Eu vou denunciar. Golinha, eu vou denunciar. Eu vou denunciar, galera. Eu vou aqui em denunciar e denunciar. Olha, como que eu sou um bom irmão, eu não vou denunciar. Mas eu tô falando sério. Desculpe, mas essa armadura, eu vou aqui na internet. Não denunciei, seja grato. Vou aqui nas estrelinhas, olha. Estrelinhas, nota zero. Pronto, coloquei aqui. Nota zero. Desculpe, mas é sério. Eu tô aqui no meio do nada, seu super-herói. E eu tô no meio do nada, sou. Espera, se eu conseguir subir, eu até que te dou uma nota boa, mas... Se eu me buscar, eu te dou uma nota boa, mas tu não vem nem que a vaca toça. Ué, eu não tô te contando. Quer saber? Eu vou morrer. Eu não te denunciei, mas eu coloquei nota zero. Foi mal. Mas é bem feito, né, Golinha? Tem que cuidar de lembrar suas armaduras, né? Que vergonha. Eu tô cuidando. Tudo bem. Galera, eu sei que o vídeo vai ficar louco, mas... Socorro! Dá um gatilho no leite. Sabia que... Parece que essa armadura é do super-homem. Sei lá. Mas não é. Armadura... O Golinha, essa da Marvel aqui é quantos reais? Não, você não vai conseguir. Você não tem dinheiro. Vem. É cem mil... Fala. Duzentos mil. Cem mil e duzentos mil. Ou então é outros, mais caro que isso. Eu tenho dois dinheiros super. Qual? Não, nem um dá. Tem que juntar. Ah, você conseguiu um. Eu ia falar que só tinha que ir mais um. Você já conseguiu. Dá pra comprar. Eu gastei quase todo o meu dinheiro, Golinha. Não. Eu vou ter que denunciar essa armadura. Não. Não. As galera vão gastar dinheiro pra comprar essa armadura. Não. Foi mal, mas eu vou ter que denunciar. Não, você não vai. Tá bom, tá bom. Só porque eu sou um bom irmão, sabe? Mas é sério, Golinha. Você gastou quase todo o meu dinheiro. Só tenho dez reais agora. Não dá pra comprar mais nenhuma armadura. Só dá... Mas agora eu só posso usar essa. Já do Flash, a de fogo e essa daqui. Que eu já comprei, né? Agora são praticamente minha, né? É. Então eu posso usar toda hora. Essas três não me preocupam mais. Mas eu queria testar todas. Você me fez gastar só com essa. Eu achei que era mais barato, sou. Ué, você... Você me fez. É porque eu... Eu também sou bobo demais. Só porque eu vi o cara tirando o laser, eu achei que ia ser legal, né? Mas é legal. Mas que tragédia ser gastou todo o meu dinheiro, sou. Olha, eu... Saber que eu tenho mais de cem mil e duzentos mil. Dá um pouco aí, é sério. Se a gastou... Tá, toma aí. Gastar com cem mil. Tá. E saber que dá pra... Se eu fosse um cliente, eu daria pra eu comprar esse e eu ficaria com cem mil ainda. Porque eu... Como que eu vendo essas armaduras? Ah, não. Eu... Eu comprei uma coisa muito legal pra armadura que não funciona. Funciona? Claro que funciona. Ai, meu, tô... Eu vou demitir. Não, não foi mal. Não, para. Tá bom, tá bom, tá bom. Olha. Olha. Eu não queria falar, mas você tá péssima. Não. Olha, eu tô parecendo mulher. Tô colorida aqui. Não, não, não. Você não tá parecida. Odiei. Odiei. A do Flash, a do Flash é a melhor. A do Flash é a melhor.